Esse ia ser o presente, porra! E o Matrix, você viu o Matrix? Vi. Eu enchi o saco desse arrombado. Ah, tu viu também? Vi, não. Vi 5 da manhã na hora que saiu, porra. Que eu sou o Dodói. É. Ai, maneirinho! É legal. Assim, porra, a Lili, não, a Lana explicou no início do filme porquê que ela fez, né? Senão a Lana ia fazer sem ela, porra. É. Então, vou fazer essa porra aqui. É, então, tudo bem. Ele é maneirinho. Tipo... É, cara, é legal porque é CGI novo, Matrix com CGI. Mas, cara, olha só. O foda é que não tem o... Mr. Anderson, né? Aí não tem como. Cara, e assim, o pior é que eu gostei muito da participação do Agent Smith na história. Eu só ficava imaginando se fosse o original. Tipo, nossa. Ia ser muito, ia ser muito foda. É. Pensando com vocês aqui, que assistiram também, pelo que eu entendi, aquele Morpheu ali é um Morpheu que tava dentro... O Neil fez aquele Morpheu. O Neil programou aquele Morpheu. O Neil programou aquele Morpheu. É, sim. Porque, assim, ele tava sendo dopado e aí... Então, ele é um programa criado dentro de um programa. É, sim. Caralho. Isso. E aí, como ele achava que tava dentro da Matrix, ele falou, pô, se eu tô dentro da Matrix, eu posso criar um programa e ele vai sair e vai me resgatar. E foi o que aconteceu. Foi, é. Exatamente. E a mesma coisa, assim, eles também não explicaram... É, tipo assim... Muita coisa não ficou explicada. Essa que é verdade. Não, não. A ressurreição, ó. A gente trouxe ele de volta e ele vai, não. Ah, é. Uma das paradas que foi mais difícil foi trazer vocês de volta. É, eu tava lá... Com as maquininhas no cérebro. É, pois é. Mas o... Pronto. Não, mas o agente Smith que é louco, tipo assim, se o Neil conseguiu derrotar ele, destruir ele, por que caralho ele ainda tá ali? É. Sabe qual é? Eles devem ter dado alguma explicação maluca no filme. Ah, vai ver que o filho da puta do... Ah, não sei, irmão. Foda-se. Não, esse filme era só porradaria. Não, e o pior que o analista, ele se fudeu, porque ele criou todo um ecossistema baseado no Neil, ficar perto, mas não tão perto da Trinity. E eles se juntaram, e agora os dois voam, os dois para a barra. É, não, esse é uma coisa maluca. Tipo, por quê? É, tipo, a Trinity é da... É porque é outra Matrix agora. Então, mas aí que tá no final dá a entender que voltou a Matrix anterior. Tanto que é por isso que o analista não tem mais poder nenhum. Sabe qual é? O que deu a entender no final é que voltou a versão da Matrix. E aí, se isso for, pode ser que volte os atores antigos. Ia ser legal. Pô, e assim, a Trinity matou o analista algumas vezes no final. É, foda-se. Ah, mas aí mata e manda outra vez de volta pra matar de novo. Mas aí que tá, os programas, eles não morrem. Isso aí é definido desde o antigo. Tudo bem, mas... Não dá pra matar os programas. Tipo, pra matar e eles voltam. Foda-se. Então, não tem jeito. A não ser que descontinue e tal, que foi o que aconteceu com o oráculo. Se a fonte lá resolver que não... Mas, tipo, você matar a idade na Matrix, pouco importa. Não dá nada. É, maneirinho. Pois é. Aí, tudo, tá bom. Aí, o Nil passou o filme inteiro assim. Isso. O filme inteiro ele passa assim. Um ponto... Dá tiro aí, filha da puta. Dá tiro aí. Um ponto é que, pra vocês, deve ser muito mais merda. Porque vocês viram Matrix no cinema. Sim, no original. Caralho. Pra mim é maneiro, pô. Porque a única coisa nova que eu tinha visto na lana... Tava nascendo quando... Sim. Exatamente. Cara, eu... Aqui, você falei. Eu não achei horroroso nem nada disso, não. Tem um elenco de sensei, tipo... Eu sou putinha de sensei, eu tinha o link inteiro de sensei. Eu gostei pra caramba da Bugs. Eu achei ótima ela. A Bugs, achei muito legal. Putinha de sensei. Mas me entreteu pra caramba, assim. Me diverti. Não foi uma coisa horrível, assim. Não é que nem o filme do Resident Evil, que eu saí querendo matar um, entendeu? Não era isso. É, isso eu não vi. Nem veja, pelo amor de Deus, eu tô perto do seu tempo. O do Matrix não foi assim, mas obviamente, se você for... Porra, não vou aqui, caralho. Será que vai ter mais? Eu acho que sim. Vai, pô. Vai ter mais uma trilogia aí, provavelmente. Eu acho que sim. Porra, os caras vão tirar ali... Cara, o bagulho, assim... Essa parada que eles falaram, a Matrix ia voltar, porque... O que acontece? A Matrix do cara lá só funcionava se o Neatrin estivesse lá, entendeu? Então não dá mais pra ter aquela lá. A Matrix anterior era mais legal, por quê? Pra começar aqui, assim... No Matrix, em todos os filmes, simplesmente morre todo mundo. Nisso não morre ninguém. Não morre ninguém. Eu fiquei puto com isso. Eu fiquei puto. Aquela parte do zumbi lá, não morrer. Uma pessoinha? Não. Teve vários momentos que assim... Ih, esse cara se fodeu. E não se fodeu, né? Não, exatamente. Os caras meteram a porra do... Apresentaram uma caralhada de gente. Falei, vai morrer todo mundo. E vai ser uma merda. Porra, a... Quando botou o... O alemão lá, o lourinho, eu falei... Esse aí vai morrer igual a outra. Ih, não morreu. Igual no primeiro filme, cara. É que o cara vai falando e vai matando os caras, tirando a porra dos caras. É, sim, vai tirando... Rapidão, tipo, morre um monte de gente. Cara, os agentes são um terror. Você não tinha isso nesse filme. Não tinha o terror que a gente botava nele lá. Até a Bugs tava fugindo dos agentes lá da Matrix que ela invadiu do Neo, né? Nem esses agentes passavam mesmo. Pois é, quando... Logo no início do primeiro Matrix, porque isso que é foda que eles botam... Eu gosto muito dos agentes, né? Eu acho muito foda os caras de terno e... Não, aí transformaram agora no... Na horta. Agora a horta é mais legal. Aí, pô, quando a trinte, ela foge do primeiro, ela pula, quebra uma janela, ela vira com as armas apontando pra janela, mas assim, a cara de desespero dela, tipo, eu tô aqui com as armas aqui, mas se esse cara pular, eu vou morrer do mesmo jeito, sabe qual é? Tipo, essa parada, isso... Não levaram. E aí é aquele negócio. Eles... O que acontece? A Matrix antiga tinha regras que fazia você acreditar que do jeito que eles eram, a galera de fora da Matrix, dava pra fazer os esquemas. Nessa Matrix nova, não dá pra acreditar, porque essa porra de horda aí... Não dá pra acreditar, a hora que... Ah, não, começou a chover a vagabuza, não tem como eles sobreviveram a parada dessa, mas sobreviveram, por algum motivo. Todos. Pelo motivo de roteiro. É, então... Aí que é foda, né? É, vamos... Mas eu gostei. Que é um barulho, que é uma parada que assim, que eu não sinto o roteiro incomodando tanto no Game of Thrones. Tá ligado? Por enquanto. Por enquanto. É. Por enquanto. Teve um barulho que me incomodou, que foi o lance do Jamie chegar lá na filha dele, na Mircella, ao mesmo tempo que as outras meninas estavam indo assassinar ela. Aí eu fiquei, cara, essa foi foda. Fiquei, porra, caralho, timing máquina. Não vi, não sei. É que assim... Por que que tu mandou por enquanto, então? Porque, Twitter, irmão, quando essa porra passava, era insuportável. Domingos, tu tinha que sair do Twitter pra não ver essa porra o tempo inteiro. Era do Game of Thrones, essa porra o tempo inteiro. É? Chatão, porra. Vamos fazer revezamento. Entra aí, Matheus. Chega aí.